Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishers, e eu li um favorito aí do TikTok, né, um queridinho do TikTok que tá fazendo o maior sucesso, que é o livro Luar da Feticeira de Ossos, da Catherine Purdy. Desculpa, mas eu não sei como pronuncia. O Luar da Feticeira de Ossos foi lançado aqui no Brasil pela editora Astral Cultural. Eu li ele em e-book, por isso que eu não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês, né, mas a capa tá aparecendo aí pra vocês na tela, que é uma capa lindíssima, mas que ela traz, assim, uma promessa mais de romance, né? Mas talvez não seja bem isso o livro. De físico da Astral Cultural, eu tenho somente o E Foi Assim Que Tudo Mudou, o livro da minha amiga maravilhosa Thais Bergman, que foi um dos livros mais vendidos lá no estande deles na Bienal. Enfim, o Luar da Feticeira de Ossos é o primeiro livro de uma série. Será que essa é uma fantasia inovadora mesmo, digna de ser um sucesso, né, de tá fazendo sucesso no TikTok e fazer sucesso aí em todas as bookredes? Vem comigo que eu vou te contar as minhas impressões sobre esse livro, sem spoiler. Em Luar da Feticeira de Ossos, nós temos um universo aí de monarquia, onde temos essa ordem que são as Feiticeiras de Ossos, que elas se chamam de Leuris, eu não sei como que pronuncia, porque é francês. Tem muita influência francesa nos nomes aqui, é como se passasse em algum local francês nessa história. E apesar dessa mitologia da autora não ser uma coisa inédita, ela é muito interessante. A autora trouxe mitologia grega e também mitologia egípcia pra esse livro. Na mitologia egípcia, nós temos o deus Anubis. E esse deus, ele pesava ali, ele ficava na balança, enfim, pra pesar ali as culpas dos mortos, pra saber se eles iam pro lugar bom, né, ou por um lugar ruim. E esse deus, ele tinha uma cabeça de chacal. E nessa história da Catherine Perd, né, das Feiticeiras de Ossos, uma coisa muito importante é a flauta delas. E essa flauta, ela é feita de osso de um chacal dourado. Então, tem tudo a ver aí com Anubis. E também tem a ver ali com a mitologia grega. Porque as Feiticeiras de Ossos, quando elas passam por um rito de passagem ali, elas se tornam barqueiras. Assim como a gente tem na mitologia grega, o Caronte, né, que é o barqueiro que leva as almas ali pro mundo inferior, pro lugar bom, né, ali, os Campos Elísios, né, se eu não me engano. Ou pro lugar ruim, que seria o Tártaro ali. Então, a autora juntou essas mitologias que a gente já conhece e criou essas Feiticeiras de Ossos, né, essa ordem de Feiticeiras. Apesar de elas se chamarem em português Feiticeiras de Ossos, né, elas não são exatamente Feiticeiras, né. Mas essa ordem, elas usam todas roupas brancas ali. Pra elas se tornarem barqueiras, elas precisam juntar três Ossos de Graça. E como que elas conseguem, né, e o que são esses Ossos de Graça? Elas têm conhecimento sobre alguns animais, né, sobre o que aqueles animais podem proporcionar pra elas com as suas Graças, né. Cada animal tem uma Graça. Essas Graças seriam habilidades que esses animais têm. Então, por exemplo, tem uma personagem ali, uma Feiticeira de Ossos, que ela tem uma Graça de um Falcão Noturno. Então, ela matou o Falcão e ela fez ali um ritualzinho que ela utiliza o sangue dela no osso desse Falcão. E ela tem ali o Osso de Graça dela. E esse Falcão concede, então, habilidades pra ela. E essas habilidades têm a ver com o animal, né. Por exemplo, o Falcão tem uma visão muito boa. Então, esse Osso de Graça melhora a visão dela. Tem algumas outras habilidades também, enfim. Elas precisam, então, de três Ossos de Graça. Elas precisam matar três animais ali que tragam essas habilidades pra elas. Pra que elas possam, então, se tornar barqueiras. Elas vão passar por um outro tipo de ritual. E esse ritual pra se tornar barqueira é o plot principal do livro. Porque elas precisam tocar a flauta. Aquela flauta que eu falei lá, que é a flauta de chacal. E tocando essa flauta ali em cima de uma ponte e tal. Elas acabam atraindo uma pessoa, né. Um homem ali que seria o Amore. As feiticeiras são todas mulheres sempre. E quando elas atraem eles, elas matam eles. E a partir do momento que elas matam eles e fazem o ritual ali. Elas acabam se tornando barqueiras. Então, todas elas precisam matar um homem. Normalmente, elas atraem eles. E aí, eles ficam ali como se fossem feitiçados por elas. E elas têm um filho com eles. Porque, né, depois eles vão morrer. Elas não vão ter ali herdeiros, né. E todas as questões das graças que elas recebem, né. Dessa magia aí de atrair as pessoas, né. E se tornar barqueiras depois que elas fazem. Tudo isso é por conta dos dois deuses que elas acreditam, né. Que é o deus do submundo, que é o Tyrus. Que é como se fosse o Adi, sabe. Tipo, o deus do mundo inferior. E a Elara, que é uma deusa, tipo, do céu. Assim, como se fosse uma mistura da deusa Nyx, né. Que é uma deusa das estrelas ali. E da lua com Zeus. Uma coisa mais ou menos assim. Inclusive, com a luz da lua, das estrelas ali. Isso dá poder, né. Deixa mais fortes, né. Deixa com mais vitalidade as feiticeiras de ossos. E se você for ver. Essa é uma premissa muito interessante. Muito legal. Uma ideia, né. De funcionamento de magia ali. Um sistema de magia que é muito legal. Muito interessante. Então, eu acredito que por isso que esse livro esteja fazendo bastante sucesso. Só que assim, o público do TikTok normalmente são pessoas mais jovens. Que estão começando a ler por agora, né. Estão lendo há pouco tempo. Começaram a ler ali, sei lá, na pandemia, né. Começaram a ter esse hábito maior da leitura. E não tem tanta bagagem literária quanto outras pessoas que já leem há bastante tempo, né. Eu com quase 31 anos, né. Então, eu já leio bastante há bastante tempo. Então, eu já vi outros plots parecidos, né. Outras histórias que foram semelhantes. Então, não tem nada assim de 100% inovador. Só que mesmo assim, a história é muito legal. E é muito divertida. No nosso plot inicial, então, nós temos ali duas protagonistas. Que são a Sabine e a Ailesse. Elas são melhores amigas. E a Ailesse, ela é filha da matrona ali, né. Como se fosse a rainha daquelas feiticeiras. A gente começa a história com a Ailesse já com dois ossos de graça. Então, ela precisa conseguir só mais um. Pra ela fazer o rito de passagem ali, pra se tornar uma barqueira. E a melhor amiga dela, né. A Sabine, que é um pouquinho mais nova. Eu acho que um ou dois anos mais nova. Ela teme muito pelos animais. Ela não gosta de violência. Não gosta de matar os animais. Ela se sente mágoa. Ela tem um osso de graça. E é um osso de graça mais simples ali, de uma salamandra. E mesmo assim, pra ela foi muito difícil, né. Ela matar essa salamandra, né. Ela não gosta dessa coisa de matar os animais. Ela se sente mal com isso, sabe. Então, eu me vi muito na Sabine, assim. Porém, gente. Nessa história, a gente não tem só a visão dentro delas ali. Com a crença delas, né. Das feiticeiras de ossos. A gente tem o outro lado também. Os humanos ali, os meros mortais normais. A gente tem o Bastien. Que ali, no prólogo do livro. O pai dele é morto por uma feiticeira de ossos. Quando é atraído pelo som da flauta dela. Então, desde criança. O Bastien jurou que ele iria matar uma feiticeira de ossos. Ele iria treinar muito, né. Crescer ali. Ele juntou dois amigos dele. A Jules e o Marcel. Que deve ser Marcel. Pra eles treinarem. Enfim, fazerem uma questão toda ali. Pra eles poderem matar as feiticeiras, né. E o que que acontece? Sim. Quando a Ailesse, né. Consegue o terceiro osso de graça dela. E ela vai fazer todo aquele processo ritualístico ali. Pra chamar alguém. Vai ser nesse mesmo lugar que o Bastien vai pra matar uma feiticeira de ossos. Então, aí, gente. A gente tem os núcleos se encontrando. E a partir daí, temos o Enemies to Lovers desse livro. E você fica desesperado. Principalmente no começo do livro. Porque você fica... Meu Deus. Eu não consigo saber de que lado que eu fico. Mata ou não mata. Ela mata ele. Ou ele mata ela. O que que eu quero que aconteça. A gente fica desesperado. Porque ela precisa matar um garoto. Pra ela se tornar uma barqueira. Fazer o ritual ali. E ele quer matar pra se vingar. Porque o pai dele foi morto por uma feiticeira de ossos. E esses dois amigos dele. A Jules e o Marcel. Eles também tiveram o pai morto por uma feiticeira de ossos. Então, os três estão buscando vingança. Só que, gente. Chega cada rolo. Cada coisa. Lavação de roupa suja. Uma loucura nesse livro. Que você fica lendo páginas e páginas e páginas. E você não quer parar de ler. Porque você fica assim, ó. Ensandecido. Pra saber como que a autora vai conseguir. Tirar eles dessa enrascada. Ou resolver as coisas. Porque você vê os pontos ali pro Bastion. Tá certo, né. Você concorda com ele em vários momentos. Com o que ele quer fazer. Você fica, não. Tem que matar elas mesmas. Porque elas estão ali. Todas elas vão matar um humano, sabe. Pra se tornarem barqueiras. E é assassinato. E você fica naquele desespero. Mas ao mesmo tempo. Sempre foi o sonho da Mayles. Em se tornar uma barqueira. Porque os barqueiros. Eles têm uma missão muito importante, né. Que é pra levar pro lugar bom. Ou pro lugar ruim. Enfim. As almas dos mortos. Porque se eles não forem levados. Eles acabam vindo pra terra. Pessoas ali. Sugando a luz das pessoas, né. Dos humanos. E matando eles. Então assim. Os dois lados. Estão certos. Então a gente fica completamente desesperado. Durante a leitura desse livro. É sério. A gente não sabe pra quem torcer. E eu fiquei assim muito desesperado. E além disso. O livro ainda traz alguns mistérios ali. A gente tem uma questão de que. Esses núcleos desses personagens. Em alguns momentos. Eles vão ter que trabalhar juntos. Em prol de um outro objetivo. E a gente tem também a questão das feiticeiras ali. E da matrona, né. A mãe da Ilesse. Parece que ela tá guardando algum segredo. E a gente desconfia. Que segredo pode envolver a própria filha dela. Pode envolver, de repente, os deuses ali. Tem algumas coisas estranhas acontecendo. As orações que ela tá fazendo ali. Pra deusa não tá sendo muito normal. Como era pra ser. Então a gente fica muito desconfiado. Não é assim, tipo. O último mistério do mundo. Meu Deus. Que mistério mirabolante e tal. Eu descobri algumas coisas, sabe. Eu descobri os caminhos. Que estavam sendo feitos por alguns personagens. Mas não o objetivo final deles. Então assim. Algumas coisas foi fácil de descobrir. Outras não. E o mais legal desse livro é essa questão do Enemistee Lovers. Porque, né. Por eles serem realmente inimigos de verdade, né. Não é aquela coisinha bobinha. Tipo de, ah. Inimigos no trabalho. Inimigos na escola. Não. Tipo, inimigos de vida ali, né. De questão de pontos de vista. Que envolve vingança. Alcançar sonhos. Enfim. Várias coisas assim. E você fica realmente sem saber pra quem você torce. E aí, em alguns momentos, os personagens são ingênuos. A Sabine, que poderia ser, né. A mais bobinha. Que ela não quer matar os animais. Ela não quer se tornar barqueira. Ela não quer ter mais ossos de graça. Ela não liga pra isso. Ela só quer estar junto com a melhor amiga dela. Proteger a melhor amiga dela. Gente. A Sabine é a que menos promete. Mas é a que mais entrega. Ela tem uma evolução, assim, muito grande. De que eu não esperava. Sério. Eu gostei demais. Mas sim. O livro é um pouco previsível em alguns momentos. E algumas soluções dos plots. A autora tem algumas soluções. Que talvez poderia ter sido um pouquinho mais elaborado. Principalmente no final do livro. Que também foi um pouquinho corrido. E eu tive um probleminha com a escrita dela. Porque eu achei a escrita dela, em alguns momentos, um pouquinho boba, assim. A forma como ela descrevia as coisas, os lugares, né. As motivações. Às vezes, os personagens não estavam, assim, tão fortes. Além dessas motivações principais ali, né. Dos protagonistas serem inimigos, né. As outras motivações, assim, não tinham tanto background muito desenvolvido, assim. Então, eu achei que algumas coisas eram um pouquinho bobinhas. O jeito até que os personagens falavam. Às vezes, eles eram um pouco ingênuos, sabe. Personagens que tinham, tipo, um sexto sentido. Personagens que eram realmente mais inteligentes. Às vezes, eles eram um pouquinho enganados, assim. Então, eu ficava... Isso aqui não cola muito, sabe. Então, foi uma coisa que me fez despontuar um pouquinho o livro. Mas, mesmo assim, é uma história que... Gente, você quer ler do começo ao fim. E, assim, ela resolve algumas coisas no primeiro livro. Você descobre mistérios. Só que o plot não termina ainda. Porque, sim, esse livro vai ter continuação. E eu espero, por favor, que a editora traga logo a continuação. Porque eu quero muito ler a continuação. Já lançou lá fora. Eu realmente gostei muito, muito de ler esse livro. Eu li ele, inclusive, com a Pátia, a Patrícia Lima. Vou deixar o link do canal dela ali em cima dos cards. Caso vocês não conheçam ela. E foi muito legal fazer essa leitura junto com ela. A gente surtou em muitos momentos ali. A gente ficou falando nossas teorias. E foi muito legal. E eu recomendo muito vocês lerem esse livro com algum amigo, sabe. Pra ver essas questões da teoria, sabe. Pra vocês ficarem debatendo ali pra quem vocês vão torcer. Pra quem vocês querem que mate o outro, sabe. Enfim, eu tô, assim, ó, ansiosíssimo pra ler a continuação. Espero que venha aí logo. E o que eu tenho pra dizer, então, né. Se vale realmente esse hype todo, assim. Não é que valha o hype todo. Ou que seja, uau, meu Deus. Uma fantasia que veio aí pra ser um divisor de águas. A nova fantasia. A fantasia do momento. Não, sabe, não é, assim, tudo isso. Mas realmente é um livro muito legal. Um livro que você vai se divertir se você gosta de fantasia. Se você gosta de romance. Não tem tanto romance. Então, é mais focado mesmo na fantasia. Claro que a fantasia, ela está envolta no romance. Por causa dessa coisa de precisar matar o amor ali, né. Por causa dessa questão, né. Tá intrínseca as duas coisas. Mas foca muito nas feiticeiras, né. Nos poderes delas, né. Elas conseguindo os ossos de graça. Isso é muito legal. Eu acabei, então, dando quatro estrelas pra esse livro. Realmente é um livro que eu achei muito legal. Que eu quero muito a continuação. Mas ele tem os seus defeitinhos, né. Ele não seria, assim, um livro pra ser, tipo, uau, o sucesso do TikTok, sabe. Mas eu consigo entender por que ele tá fazendo sucesso no TikTok. Porque esses plots aí, pro pessoal que não tem tanta bagagem literária. Não leu tantos livros aí do passado, né. Que a maioria do pessoal aqui do Booktube já leu há tempos atrás, né. Então, já conhece esses plots. Já viu plots parecidos. Não vai achar, assim, tão surpreendente. Mas mesmo assim, vai se divertir bastante. Vai ser uma fantasia que dá pra torcer pelos personagens. Gostar deles. E o pior, é isso mesmo. Você gosta dos personagens de todos os lados. E por isso que você não sabe pra quem você torce. Esse que é o grande problema. E vocês, já leram O Luar da Feiticeira de Ossos? Conta ali embaixo pra mim nos comentários. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei ali embaixo. Também se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. Me siga nas minhas redes sociais. São todas arrobaluckfichels. Eu também faço lives na Twitch, né. Eu dei uma parada agora porque fui na Bienal, enfim. Mas vou voltar com as lives em breve. Então me acompanhe nas redes sociais. Porque principalmente no Instagram, eu posto bastante. Faço bastante posts literários bem legais. Gostou desse vídeo aqui? Foi com a minha cara? Gostou de mim? Pra apoiar meu trabalho aqui, criando conteúdo literário. Você pode comprar na Amazon utilizando o meu link. Eu sempre deixo meus links na descrição de todos os vídeos. Comprando qualquer coisa. Não precisa ser livro. Pode ser qualquer coisa do site da Amazon. Pelo meu link, você me ajuda. Porque eu ganho uma pequena comissão. Uma forma de você contribuir aqui com o canal Luck Fichels. A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!